Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguma coisa especial que ele nunca vai esquecer. Que tal alguém especial? Nós estamos procurando o lendário Kevin Bacon. Estamos procurando o lendário Kevin Bacon. Eu acabei de dizer isso, Tracks. Sua voz é pequena, talvez ele não tenha ouvido. Você vem com a gente, como um presente de Natal. Eu sou o Groot.